Pastor. Sim, de fato a situação é gravíssima, né? Levando em consideração os acontecimentos. É lamentável que aquelas pessoas ali, pessoas até, de certa forma, até ingênuas, pessoas muito simples, né? Do ponto de vista, quer dizer, da compreensão do que é política, né? São pessoas que foram, no meu entendimento, sendo manipulados por ninguém, né? Pelo WhatsApp, né? Pessoas desconhecidas que foram manipulando essas pessoas. Chamadas aí já há dois, três meses para ficar protestando e brigando, demonstrando a sua insatisfação de uma forma, eu diria, do ponto de vista político inadequado. E isso foi levando as pessoas a uma espécie de um torpor, né? A gente sabe que esse tipo de problema, ele pode ser organizado ou ele pode ser por contágio. E o que aconteceu foi isso. Aquele grupo de pessoas correndo para dentro do Planalto foram contagiadas. Então, aí, isso vai ser, mais uma vez, usado politicamente. Então, quem é de esquerda vai dizer que aquelas pessoas são criminosas, são bandidos, são isso, são aquilo, quando, na verdade, são pessoas que, provavelmente, a maioria, acredito, nunca praticaram nenhum crime. Entretanto, há, na verdade, pessoas ali que entraram no meio daquilo com... Porque as chamadas que foram feitas aí pela internet, pelo WhatsApp, são chamadas assim, ó, tem uns cinco ônibus aqui, vocês podem vir que tem lugar garantido para vocês, está tudo certo, vocês podem ir lá que vocês vão protestar. Há pessoas que, sem nenhuma percepção das coisas, as pessoas mais simples, elas não entendem como elas são manipuladas, como elas são tratadas. E mensagens de WhatsApp para conduzir seres humanos para uma ação dessa é um risco muito grande para as próprias pessoas e para a própria nação. Então, agora, isso vai virar um caça às bruxas de um lado e uma reação forte do outro lado e uso político e gente pobre sendo manipulada. Eu não me conformo nem com as prisões por ver o sofrimento daquelas pessoas, né, não pelo que foi provocado, mas pelas prisões em si, eu acho que poderia se buscar uma saída mais humana, mais educativa dessas pessoas, do que propriamente você colocar aquele mundo de crianças lá, aquelas pessoas em sofrimento, pessoas que nunca entraram numa prisão, nem sabem o que é isso, né, homens de idade, mulheres, mas para que tudo aquilo, né, eu entendo que, de certa forma, isso é um absurdo. Com relação ao caça às bruxas que eu estou dizendo aqui, isso vai continuar acontecendo, porque isso é prática política brasileira. Entrou a esquerda no poder, ela vai perseguir quem fez oposição a ela. Entrou a direita, ela vai perseguir quem fez oposição a ela. Isso nós vimos, acompanhamos isso há anos na história do Brasil. E o centrão, ele fica ali no meio, quem está no poder, eles correm para lá. E aí os processos que vêm contra essas pessoas vão sendo trabalhados em banho-maria, até que eles se safam. Há políticos que já sabem disso, e eles são processados em cada entrada de alguém, e depois eles vão se safando. Nós estamos vivendo um tempo de profundo descrédito na política brasileira. E isso tem uma história, isso não começou agora. Isso já tem uma história, e esse bolsão de insatisfação explodiu agora, foi usado para que explodisse, e agora a gente está aí passando por um momento de tristeza, de vergonha, de lamento por essa situação toda que a gente está vivendo. Aqui, Rafael, a gente tem o Ricardo Barros, que foi um dos citados nessa ação, que foi encaminhado no Supremo Tribunal Federal. E o Ricardo Barros, durante os atos, ele atribuía parte da culpa desses atos ao ministro Alexandre de Moraes. Ele falou que o Moraes esticou bastante a corda, esse tipo de coisa. Queria saber de você duas coisas. Primeiro, se prospera do ponto de vista político, e se essas falas que Ricardo Barros fez sobre o ministro Alexandre de Moraes tem algum tipo de impacto no ponto de vista jurídico. Olha, o que nós entendemos é que tudo e todos que irem, qualquer partido e qualquer crítica para as decisões do Supremo, as decisões dos ministros, enfim, nós aqui, né, às vezes não, quase todo dia, acaba criticando aí o próprio Supremo Tribunal Federal, se torna um alvo. E é claro que o Ricardo Barros, sendo o ex-líder do governo Bolsonaro, hoje ele saiu um pouco ali do cenário nacional, vindo para o governo do estado do Paraná, é claro que ele quer dar uma amortecida nas coisas, dar uma baixada ali na poeira, para que depois ele consiga retornar aí para uns outros objetivos. E é claro que o Alexandre de Moraes, tendo, porque o Alexandre de Moraes parece que ele é bem rancoroso, assim, sabe? Quando você começa a partir para algumas críticas bem contundentes contra as decisões dele, ele realmente deixa esbravejar aí, não só nas suas decisões, mas também em algumas opiniões, quando ele está em conferência, dizendo que tem muita gente para prender ainda, etc. Então, assim, nós estamos hoje num jogo político, não só político, mas, sobretudo, dentro de um ativismo judicial, né? Tudo que começa, todo o processo que começa errado, ele tende, assim, a ser finalizado de forma errada e, assim, deixa um legado muito ruim para a República, porque não há segurança jurídica. E isso a esquerda deveria saber muito bem, né? Já que prenderam o Lula de forma injusta. Então, iniciou um processo vicioso e agora todo mundo sabe que essa impunidade prospera no nosso país. Então, isso, querendo ou não, acaba dando uma insegurança. E eu acho que, em todos os poderes da República hoje, o pior deles, que não tem cumprindo a Constituição, é justamente o Poder Judiciário, infelizmente. E quando eu comecei a falar ali sobre as questões, né, dos escolhidos a dedos, que realmente há uma escolha seletiva dos responsáveis e que deveriam ter sido já investigado, o Flavio Dino, o Múcio, enfim, que eram os ministros, é ministro da Justiça e também da Defesa lá, isso só prova cada vez mais a minha teoria, a minha tese, né? Mas agora, o que realmente eu queria que eles incluíssem é o José de Seu, né, que disse que vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. E isso também é um, né, é uma frase antidemocrática, porque não é pelas vias da eleição que ele está se referindo. E claro, né, inclusive o nosso ministro Barroso, né, disse que a eleição não se vence, a eleição se toma mesmo que fosse de tom de brincadeira, né? Porque, a hoje, quem será investigado não vai ser colocado o juízo de valor se foi realmente o tom de brincadeira ou não, ou apenas uma curtida, um reposte, enfim, todos serão, sim, alvos do ministro Alexandre Moraes. Inclusive, poderia sim, gostaria de sugerir, essas duas pessoas icônicas da nossa política e também do judiciário, para que fossem incluídos, né, no inquérito aí dos atos antidemocráticos. Vamos lá. Obrigado.